Uma boa tarde a todas e todos. Nós temos a grande satisfação de receber, na sessão de hoje, do projeto Papel do Estado em Tempos de Pandemia, o professor doutor Júlio Torres Santomé, da Universidade da Corunha, Espanha. O professor Júlio, intelectual espanhol, profissional crítico, comprometido com a melhoria da educação, professor visitante em várias universidades espanholas, portuguesas, latino-americanas e norte-americanas, reconhecido internacionalmente por sua produção científica, no contexto da qual nós destacamos neste projeto e nesse momento especial que nós vivemos, particularmente a temática da justiça curricular. O professor Júlio nos deu a honra de proferir a conferência de abertura do segundo seminário internacional Imagens da Justiça, realizado nesta universidade, aqui em Pelotas, em 2014, por meio de uma parceria deste programa de pós-graduação em educação, da Faculdade de Educação, com a Faculdade de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito. A sua produção científica, como eu há pouco mencionei para ele, tem contribuído muito com o desenvolvimento das investigações de nosso grupo de pesquisa, assim como de doutorandos deste programa e de investigadores internacionais do campo do currículo e das políticas educativas. Dentre esses últimos livros publicados pelo professor Júlio, não são poucos, mas dentre eles estão Políticas Educativas e Construção de Personalidades Neoliberais e Neocolonialistas, A Justiça Curricular, o Cavalo de Troia da Cultura Escolar. Hoje o nosso conferencista desenvolverá um importante tema, a Justiça Curricular em Tempos de Pandemia. Agradecemos, professor Júlio, a sua disponibilidade para participar deste projeto e por sua importante presença entre nós. Seja muito bem-vindo, professor. Com a palavra, então, o professor Júlio Santomé. Muito obrigado por essa senosíssima apresentação e agradecer o seu convite que me fazem e que espero que podamos debater mais e intercambiar mais ideias, porque assim é como se aprende, não é? Sim. Eu vou pedir licença e vou fechar a minha câmera para o senhor, então, ficar aqui, tá? Não, é mais limpo o som e tudo. Agradeço o convite que me fazem e, bueno, advertir-lhe também que lhes vou falar, como estou falando agora, que é em galego. Galego é uma variante também das línguas lusófonas que se fala na Galicia e que é a língua na que eu me mogo e falo e escrevo todos os dias aqui na Galicia. Na Galicia, nesta zona da España. Falar de Justiça Curricular en estes tempos de pandemia, pois, bueno, xa nos presenta unha temática importante sobre ese currículo que é o que se refire a Justiça Curricular e é en que medida nas institucións escolares a ciudadanía que xa foi educada, que xa ten alguna titula só, que pasou xa por os sistemas educativos e o alumnado da EOSI atoparon información, destrezas, etc., para entender e para fazer frente a esta pandemia. E, incluso, nesse currículo un legislado oficial que impõen os estados sem debate democrático, estudaronse outras pandemias. Se conoce o alumnado, conocimos, incluso, nós mesmos como estudantes, outras pandemias da História e do presente, pero noutros lugares. Que explica xa o seno de acerca das orígenes, das razões e das consecuencias das distintas pandemias? Estas serían aprendizaxes que nos capacetearían para nas situacións actuais facer fronte dunha forma moito máis competente pola parte, pola nosa parte. Unha temática xa como esta nos pon tamén xa e nos presenta como aprendizaxes que son escolares, porque a pandemia entra no tema da História, da Biología, das Ciencias Sociais, da Filosofía, da Ética, etc. Significa que esos aprendizaxes escolares tamén se nos negaron. Porque aprender a vivir en cornos amenazados por pandemias, vai ser cada vez máis frecuences, xa é moito máis frecuente e moito máis en determinadas zonas do planeta, etc. E, polo tanto, como se pode aprender a vivir en ese tipo de situacións? Non a espera de paralizar todo mentre non exista unha vacina. O desconhecimento e a falta de formación de formación de ciudadanía e, sobre todo, de como a Administración nos ve a ciudadanía, se ve en como a potencia e a enerxía de todo tipo que desplegaron, sobre todo na Europa, as institucións, as instancias políticas e administrativas para decirnos como teñamos que facer. Pero que estaban basadas nunha especie de considerarnos que éramos incapaces de aprender, que éramos moi impulsivos, moi irracionais e que non se podía razoar moi ben con nos. E, polo tanto, donde máis fincapee se fixo e se siga a facer, é nas medidas de coaxón para que esa ciudadanía se protexa, protexa e os demais mantén distancias físicas, etc. E iso se fa sobre todo con moitas medidas de coaxón, con sancións económicas, con privación de liberdade en algún momento e, sobre todo, con moita presencia policial para asustarnos no considerando que se non están esas instancias de coaxón que nos somos irresponsables. Pero para min, o máis importante dentro da temática de justicia curricular e que esta pandemia obrigou ou, mellor dito, as administracións nos obrigaron a fechar toda a clase de institucións escolares e culturais porque na España non só fecharon os colexos, as escolas, fecharon os museos, os centros culturais, as asociacións culturais, os polideportivos, os teatro, os cinemas, etc. Todo o que fala que ten que ver con a cultura estuvo fechado. o cual significa que a día de hoxe, que agora recoménza o curso escolar, nos entramos nun novo curso escolar con crianças que levan seis meses desconectadas. Sobre todo, as clases hotéis máis populares, as clases medias máis acomodadas, as clases altas, esas tiveron axudas para continuar con seus procesos educativos, etc. Claro, e fechar un colexo significa eliminar a forma de construir unha ciudadanía, de educarnos como ciudadanía. Non temos outra institución para iso, porque educarnos como ciudadanía, e para iso están as escolas, son os espacios para ensinar, aprender xuntos, aprender uns de outros para facer incluso realidade o famoso esloga de un lema de Paulo Freire de todos somos ensinantes e docentes e estudantes ao mesmo tempo. E vamos desempeñando esas dúas figuras de forma simultánea nas nosas interaccións. Claro, fechar as escolas significa fechar todo eso. Pero, sobre todo, que se puso de manifesto que sirviu para generar todavía maior exclusión social. Algunhas notas que para explicarnos de porqué é realidade esa exclusión social. Prácticamente toda a ciudadanía do Estado Español, que é a realidade que o conhece e da que falo, está moi estresada. Está estresada primeiro por un certidum de ser infectado, de ver como te podes contagiar, quén se pode acercar a ti con ese COVID-19, porque tampouco sabemos todos os efectos, porque agora parece que hai moitas personas que teñen o virus, pero que non manifestan as condutas, pero un cambio contáxen, etc. Desconocemos e desconocemos todo eso, pero eso genera moita incertidum e moito medo a ser infectado. Por outro lado, tamén temos moito medo e estamos estresados porque se nos obriga de alguna forma a continuar e debemos continuar a nosa vida laboral e no noso caso como na vida laboral con outros colegas profesoras e profesores e con estudantes que están a noso cargo e dos que seguimos sendo responsables. Pero ao mesmo tempo estamos a ver como hai unha serie de instancias públicas que aproveitan para culpar a ese profesorado de ignorante de benzeiro de irresponsable de inculto etc. Porque, claro, eses mismos que aproveitan ese tipo de discurso que están querendo convencer ao resto da ciudadanía da necesidade e a conveniencia de privatizar o sistema educativo de acabar co sistemas públicos co rol do Estado encargándose desa educación da ciudadanía. E isto se sabe aproveitar porque nestas pandemias de toda a crisis e neste caso unha gravidade como é a pandemia sempre hai unha serie de colectivos que están sacando moita ventaja. De feito, as noticias son que as persoas máis ricas neste país e as institucións máis poderosas económicamente multiplicaron por moito as súas fortunas. O nivel de ganancias que están están sendo increíbles mentas que o resto está todo ameazado con quedarse en situación de desemprego, etc. Claro, esta situación de estrés é tamén generada porque ninguén se imaginaba unha situación como esta. Nunca na historia a generación actual vivía unha situación de pandemia. Sota a generación, sí, e en outros lugares, pero na España é a primeira vez que se fecha todo e que nos obriguen a fecharnos nas casas e sin poder salir por as ruas. E, pero ao mesmo tempo, hai unha presión para que volvamos aos nosos postos de traballo, con o cual tamén vamos todavía con oito máis medo, porque o que máis e o que menos están vendo que pode estar pondo en peligro a súa saúde física e, por suposto, a súa saúde psíquica. Logo, ese medo e ameazas a que fomos sometidos de estar vixiando e cuidándonos cada un de sí mesmo, porque encima se nos mete unha linguaxe totalmente individualizante. O slogan que se lanzou oficialmente en España cuídate. Como que me cuida a mí mesmo? Eso xa o fago sempre, sin que me o semo diga. Dígame como temos que aprender a cuidarnos e como eu debo cuidar tamén dos demais e son corresponsables dos demais. Ese é un aprendizaje de ciudadanía. O outro é o aprendizaje egoísta que por propia instinto todas as personas son máis a facer, etc. Pero, iso que significa? Que o outro pasa a ser un peligro a evitar. Incluso, en vez de falar de distancia física, que é o normal, que temos que marcar certa distancia para que na comunicación, sobre todo oral, a saliva, etc., non contamine o outro. Pero que hai que manter esa distancia física, non a distancia social. O mantra que aquí se senero é hai que manter a distancia social. Pero si xa, por desgracia, xa vivimos mantendo, vivimos aislados por grupos sociales, por género, por raza, etc., en todas as ciudades. E cada colectivo, cada vez, ten máis medo dos outros, que son diferentes. O cual, encima, dicir que queremos manter esa distancia social, reforzar esa situación, etc. Pero, claro, o que pasou durante estes seis meses, é que, de alguna forma, nos impediron desenvolvernos hasta como seres humanos. Porque os seres humanos nacimos para vivir xuntos. E nese vivir xuntos significa traballar xuntos, abrazarnos, ubicarnos, acariciarnos, facer o amor, compartir ideas, facer proyectos xuntos, etc. Incluso aquí en España se fai moitas referencias moitas veces a ese famoso proverbio africano que dice para educar a unha persoa fai falta a tribu. Incluso hasta como todas as especies animales. Porque para educar ou maestrar ou ensinar a vivir as outras especies animales fai falta a manada. Non ele sonos. O sea, ninguén vive en xuntos. Pero, ahora, cada vez, estamos más estrenados tamén porque estamos vendo que se nos obliga a vivir cada vez máis digitalizados. Cada vez con máis trebellos que todos sabemos que están mandando e recolhendo moita información, moitos datos nosos e que non sabemos que se está facendo ben con eles. E, ao mesmo tempo, os negocios informáticos que se están produciendo. Por un lado, está o negocio dos algoritmos que se está xerando por as nosas intervencións porque nunca para facer esos algoritmos tuveron tanta información de cada un de nós e, ao mesmo tempo, son todos esos grandes negocios informáticos que se están facendo. Primeiro, porque as instituciones escolares o profesorado e o alumnado non ten ni hardware adecuado, ni software educado, ni adecuado, ni as conexións a internet que a suficiente velocidade e a banda ancha o suficientemente ancha, etc. Son negocios porque aí o Estado non está facendo nada, etc. E, por aí, se estuvo empregando e se está empregando unha especie de linguagem de guerra para resolver o que é un problema médico que, como evitamos que se siga reproduciendo ese virus e se fala de loita contra o virus medido de confinamento para abogación de distanciamento social, de separarnos de as outras personas, incluso de denunciar aquelas personas que sospeitemos que están mantendo condutas irresponsáveis, entre comillas, etc. E, ao mesmo tempo, durante todo este período que estuvimos, sobre todo, confinados, sobre todo, nos momentos que estábamos sin poder salir dos domicilios, das casas, se nos deu cantidad de información médica. Pero a información médica era fundamentalmente sobre o número de personas mortas, o número de personas que estaban infectadas, todos os medios de comunicación en todo momento, les digo sinceramente que eu desligaba cantidad de veces os telesornais, os informativos, porque xa non soportaba estar escutando cada hora as mismas cousas. e todo era asustarnos de todo ese tipo de cuestións. Pero sabe que non escutábamos a ninguén. Era esa cidadanía que está sofrendo eso, que ten problemas, a quen lle deixa falar? Donde podemos escutarlos? Que canles teñen? Moitos nin canles teñen, etc. A existencia de tipo emocional tuvo auténticamente descuidado, co cual se nos deixou ver claramente o que xa sabíamos que hai un tema moi pendiente a justiza afectiva e que segue sendo unha tarea pendente e urgente todo o que teñen que ver con o mundo dos afectos, dos cuidados desa cidadanía que se relaciona como ser humano, non como cerebro, sino con toda esa personalidade. Entón, centrarse no tema de justiza en educación significa diferenciar un pouco dos grandes matices. Por un lado, que é justicia educativa, que en que medida a educación que se está ofrestando en todas as instancias administrativas, políticas, etc., sirven para facer realidade o que podemos chamar unha ciudadanía educada. Pero, a pesar de nunca falar tanto de justiza educativa, eu creo que máis e o que menos, por non decir existe, eu creo que un notable consenso, un consenso por así, total, en que vivimos unha sociedade que todo o mundo dicimos, non é má sociedade capitalista, neoliberal, patriarcal, clasista, racista, conservadora, neocolonialista, etc. se esa realidade hace así, será porque esa ciudadanía o asume así e non a topa, non ve modelos alternativos nin que pode facer el laboral. Voxedes pensen, cal, hoxe non, eu creo que non existe ningún goberno, nin partido político, nin organización sindical, ningún profesorado, nada, que non concorde en que en que debe ser a educación, cal debe ser a educación e a educación se dicen, é a única forma que demos para construir unha ciudadanía, non seres independientes, senón ciudadanos, son personas que viven interrelacionados, que dependen, son interdependentes, que dependen uns de outros. Queremos construir ciudadanía culta, informada, que poda analizar información, e valorar toda a información e a cultura que se ofrece e a que necesita. Unha ciudadanía democrática, justa, unha ciudadanía crítica, unha ciudadanía virtuosa, inclusiva, unha ciudadanía optimista e unha ciudadanía activa. Eu creo que nos estamos de acordo. pero, facamos unha observación, eu penso que nunca na historia tuvemos sociedades con persoas, con cidadanes e cidadas que pasaron tantos anos na escola e que incluso teñen titulacións académicas. Nunca hubo unha sociedade que tibera tantas personas escolarizadas e con tantísima información ao seu alcalde. Aí está internet, redes, librerías, bibliotecas, todo está aí ao alcance. Pero, ao mesmo tempo que ves ese tipo de persoas que pasaron por ese sistema educativo tantos anos. É a dizer, hai persoas que como mínimo xa estuvieron en España dez anos escolarizadas. Pero ao mesmo tempo as sociedades sigues sendo sexista, racista, neocolonialista, a exclusión está cada vez creciendo máis, a marxinación está cada vez creciendo máis, as desigualdades sociais incrementan, as noticias falsas o fake news e mentiras informativas están por todos os lados, etc. Então, aquí algo está fallando. Decimos que estamos facendo tal cosa e ao mesmo tempo a realidade é moi tarca. que vamos máis, que isto está máis. Claro, non prestar suficientemente atención a este tipo de realidades significa que non está habendo unha justicia educativa suficiente. que é dicir, primero educativa, primero é unha legislación elaborada e unha oferta adecuada, que é dicir, centros escolares adecuados en edificios educados, amplios, luminosos, ben dotados, etc. Pensen que este aprendizase nos espazos amplios, luminosos, con boa ventilación, etc., se aprendeu moito nas gripes de principos do século pasado, do século pasado. Xa se nos tiñan esquecer e parecía que era unha recomendación pedagóxica, non? Mira, iso, aparte de pedagóxica, non é recomendación médica, que ahora nos volven obrigada a ter e que se sentiu está ben. En que medida esos centros están ahí? Pois en España está habendo un problema enorme porque esas construccións era para decirle a sociedade que se tiñan un posto escolar pero non as condiciós para que esas educacións se deran condiciós adecuadas. Que a ratio o profesorado e o alumnado tiñan que ser adecuados para facilitar que a educación fora realmente activa, colaborativa e inclusiva. Estuviéramos todos os grupos sociales independentemente da nosa raza, sexo, sexualidades, etc. Orígenes, nacionalidades xuntos. Aprender a vivir xuntos que se agora en objetivo de educación. E ao revés, o que estamos vendo é que nos nosos países creste cada vez máis a educación privada frente a educación pública. E a única forma eu digo así de contundente, a única forma que temos de aprender a vivir xuntos é a escola pública. É a única que nos garante que non debe ser segregada ni segregadora. Porque as escolas privadas sabemos há escolas privadas para cada grasa social, para cada grupo étnico, para cada religión, para cada tipo de capacidades das persoas, para todo, cada un de las diferentes. como podemos aprender a vivir xuntos, a traballar xuntos, a vernos como cidadanes interdependentes uns de outros, se estamos sendo educados en espacios diferentes. De que xa non aprendemos niña a vernos. E ao revés, cada vez que vexes alguén diferente do teu grupo de iguais, pasará a ser unha persona sobre a que sospeitar, etc. A escola é o único espacio obrigatorio que temos para toda a ciudadanía, porque os demais espacios son todos voluntarios, accesibles en función do dinheiro, etc. Pero o único que dicen todas as persoas teñen que estar escolarizadas 10 anos, 15 anos, os anos que xe xe, é a escola. E a razón que se dá é unha forma de axudar a compensar desigualdades sociais. Non é a que compensa todas as desigualdades sociais, sen as outras administracións públicas as diferentes administracións que compongen e integram un estado. Lógicamente, a desigualdade educativa se visibilizou moito máis nestes seis meses de escolas fechadas, porque significa que houve un altísimo porcentase de crianças que foron privados dos estímulos culturales relevantes, porque non acedían á información relevante, ben organizada para eles, con tarefas ben adecuadas, bibliotecas, centros cívicos, museos, escola, como dixía antes. Pero, por centrarnos un pouco máis, porque senón o tempo me avanza moi rápido, no que é a justicia curricular, a justicia curricular podemos definíla como o resultado de analizar como o currículum que se diseña, que se pon en acción, que se avalia e sobre o que investiga, se fai tomando en consideración o grado no que todo o que se fai e se decide en esas aulas é respetuoso e atende ás necesidades e ás ausencias de todos os colectivos sociais. Quer dizer, todos os colectivos sociais aprenden a verse, a analizarse, a comprenderse, a xudgarse como persoas éticas, solidarias, colaborativas, corresponsables dun proxecto de intervención sociopolítica muito máis amplio, como é construir un mundo máis humano, máis xusto e máis democrático. Quer dizer, educar deve servir para aprender a entender e facer fronte ás desigualdades e ás injusticias que dificultan que determinados colectivos sociais non se sean visibles, que sobre determinados colectivos sociais estemos xenerando e promovendo estereotipos, estigmatizacións negativas, humillando, non apagando. Porque en esos recursos culturales, en ese currículum, non hai espacio para atención, a escuta, o diálogo, a participación, a colaboración, o apoio mutuo, o reconhecimento de persoas e colectivos sociais, tanto próximos como lesanos, porque o mundo que vivimos é moi globalizado. Quer dizer, aprender a vivir nun mundo onde todos somos iguais, pero ao mesmo tempo somos diferentes, non desiguais, sino iguais, pero diferentes, é moito difícil. E dai, que ese concepto de justicia curricular implique obsesionarse con esa dimensión. Pero falar de justicia curricular significa que tamén existe o contrario a injusticia curricular que, pois bueno, por desgraza, o que nos sale cada vez que analizamos os materiais curriculares, os libros didáticos que traballa cos que traballa o no absoluto nada, cantidades os nenos e nenas desas crianzas que están nunha, non existen según esos materiais curriculares. Non se fala deles. E cando se fala deles, o mellor incluso se fala para reproducir estereotipos, preconceptos, prexuicios, para obviar, non é unha palavra. A escola, concebida como esa institución pública e, portanto, como un espacio público, é un lugar donde se obriga a salir a cada persoa, a cada estudante da súa zona de conforto. A súa zona de conforto é que todo o que lhe resulta familiar na casa pasa a entrar ali na escola e seguimos no mismo conforto, na mesma situación. Non, aquí o obligamos a aprender, a interesarse, a reconhecer e a tratar como iguales a outras persoas que son diferentes e que están convivindo na nosa sociedade. Aprender a convivir, a vivir con, a traballar con, a construir esa ciudadanía implica aprender a desenvolver a empatía. Iso significa aprender a meterse na pele do outro, tratar de entender o dolor dos outros, o amor dos outros, o placer, as penas, a sentir as súas angustias, as súas propias felicidades, os medos, a desmontar preconceitos, prexuicios, a reconhecerse, etc. Iso é a socialización humana. É o proxeto de socialización humana dedicado a sobrevivir e vivir mellores e ser felices aquí na Terra. Iso é o legado da ilustración. Unha educación xusta, e, polo tanto, un currículum xusto, ten que ser o instrumento básico e crucial e importantísimo para cortocircuitar de maneira intencionada, que dídeo o nosso propósito como ensinantes e como institución escolar, cortocircuitar esa domesticación, esa manipulación intelectual, ética, social, emocional e comportamental a que está submetido o nosso alumnado e a ciudadanía, xera. A facerle frente a esa manipulación que está submetida a nosa ciudadanía e que, contradictorio, pois, con iso que dicimos de aprender a vivir en libertad, en sociedades democráticas, laicas, xustas, sustentáveis e inclusivas. Por tanto, implica ter claro o que é educar, por que en la educação e para que é educación. Son como preguntas moi básicas, pero que normalmente aparecen, no preámbulo ou unha meira linha de cualquier documento oficial e a partir de ahí desaparecen. E a partir de ahí se dice muitas veces todo o contrário. Porque dicir que queremos unha ciudadanía culta, informada, democrática, xusta, crítica, inclusiva, virtuosa, optimista, activa, etc. Que é o que van a poñer prácticamente todos os documentos oficiales. Eu digo, esto xosa palabras como adresa, palabras do niña, non? Que dicir, o niña é un animal que colle un ovo ou valeira, pero non se nota que o valeiro ou do ben que o fai, pero aquello deixa de ser un ovo, porque xa queda unha cascara que aquello xa non ten sentido. Entón, claro, estas palabras xa non sabemos realmente o que están significando, porque se todas as empregamos e logo vemos que a realidad non é así, significa que que alguien nos roubou o significado ou que xa quedou como un eslogan para evitarnos pensar en que medida vamos camiñando en esa dirección, en que medida estamos construindo ciudadanía, en que medida estamos educando na democracia, en que medida estamos educando na justicia, en que medida estamos facendo persoas críticas, etc. Pero como xa pronunciamos, porque claro, non existe ningún político, ninguna instancia de político, ningún profesor ou profesora, ninguén que non diga que quere e que está facendo un ensino crítico. Ninguén. Claro, porque o contrario seria que o xa facendo un ensino a crítica. Hombre, eso xa se sabe a priori que é malo, a esta palabra son mal. Pero claro, outro é se todos dicimos que facemos eso e logo os resultados son que o que dijimos antes, sociedades caben máis sexistas, máis racistas, máis todo eso, significa que non se está manipulando a linguaxe, etc. Significa que temos que prestar moita atención ao currículum, que é dizer, que contidos, que destrezas, que competencias, etc. debemos priorizar para construir ese tipo de ciudadanía. primeiro problema, non existe ningún máis mínimo debate público nem democrático sobre que ensinar, que traballar, por qué, para qué, etc. e, moito menos, depois de que a OCDE puso de moda que nos ocupáramos exclusivamente das competencias. Claro, o debate das competencias o que sirviu para tapar e ocultar o debate sobre os conteúdos e os valores, porque, claro, as competencias son importantes, pero estamos todos de acordo con elas, non existe ninguén que discrepe nessas competencias. A discrepancia está con que conteúdos, con que materias e con que valores, con que métodos vamos a traballar para que ese conhecimento se convierta en un conhecimento competente, por así dizer, máis operativo. Ese debate está existente, entón, te dicen, non, tens que ser, desenvolveron, os estudiantes se sancríticos, se sancríticos, mira, eu non podo ser crítico sobre matemática senón ser matemática. Non podo ser crítico sobre historia ou sobre literatura senón ser historia ou literatura. Teño que ser, teño que ter boa formación en historia, en literatura, en filosofía, todo eso, e traballalo de tal forma que eso opoña máis en acción. Se xa competente tamén neses matem. Pero eso me obliga a prestarle moito atención ao debate sobre esos conteúdos. Pois, ese debate está silenciado, pero un cambio é chamativo, porque todas as grandes corporacións capitalistas e financieras, ustedes miran, de que falan na cumbre de dados, en que falan na OCDE, no Fondo Humanitario Internacional, no Banco Mundial, etc. Inmediatamente, un dos capítulos o que llevan a prestar atención é o que debe ser prioritario en educación, que materias hay que priorizar en educación, que conteúdos deben ser importantes en educación. Eso están falando eles. Porque, claro, para eles é moi importante eso. Ver como controlamos ese conhecimento, porque ese neoliberalismo que caracteriza todas as organizacións e mitas outras, ese neoliberalismo necesita dos requisitos dispensables para funcionar, que é o control de ese conhecimento. O neoliberalismo se compone unha sociedade que é posindustrial e que vai a requerir profisionais moi ben formados nas áreas desa sociedade posindustrial, que son as áreas que están que vamos a construir o que podemos dicir tamén o tecnocapitalismo. Son as áreas dos negocios e as áreas de conhecimento que traballan nas tecnologías de visilancia, nas tecnologías de defensa militares, ou sea, pensen, hai a cantidad de xente que está estudando e con expedientes magníficos, as enseñerías, etc. Eso, por un lado, esa sociedade industrial ten ese tecnocapitalismo por un lado, esos negocios que pretende facer e por outro lado, o biocapitalismo, que son os negocios da vida. Pensen a carreira que está vendo a ver que en a tope a primeira vacina e segundo que en a tope se vacina pois xa sabemos o negocio que vai a facer e que nos vai a vender ao precio que queramos porque saben que está en su em que non se vende. Entón, fíxense en como o negocio que está vendo sobre iso. Solo e que incluso hasta en unha cuestión como as máscaras. Se todos os cidadanos do planeta temos que andar con máscara e esa máscara se dicen que dura un día como moito dos, significa que 40, ou que se, por exemplo, no Estado español, 40 millón de personas consumen como mínimo 40 millón de máscaras diarios que se se venden a un euro son 40 millón de euros cada día só en máscara son eso. E se esa máscara é un pouco máis perfecta, esa máscara se pasa a costar 5 euros etc. cada unha delas. Fagan números con iso. Imagínense quén está enriquecendose con esa fabricación de todo ese material. Geles e cosas de ese tipo. Entón, é unha sociedade industrial que necesita certos conhecimentos para ese tipo de negocio. E é unha sociedade informacional. É unha sociedade donde a información é importantísima. Porque todos falamos sociedades do conhecimento. Claro, pero é un conhecimento que requiere unha información. Pero a dimensión informacional é unha información por a que hai que pagar. Que non é gratis. Claro, a xente, moitas veces os estudantes a mí me dicen é que todo está en internet. Digo, sí, debe estar, pero hai moitas cosas que non atopo e cando localizo en internet me dicen por esas tres folios que quere ler ten que pagar 25 dólares. E digo, que é eso de que está en internet? É un negocio enorme e cada vez a información que vale nos custa moito dinero. Quer dizer, ese neoliberalismo construye un capitalismo cognitivo e un capitalismo cognitivo que ao mesmo tempo necesita construir ignorancias interesadas para que ese conhecimento que vamos construindo se poda poñer o servicio de ese tecno capitalismo e dos negocios da vida, do biocapitalismo. Non para a social sinceridade, sino para poder negocio con ele. e aprové os contidos que en España se selecciona, na lei empezaba dicindo que a prioridade das selecciones contidos eran as necesidades do mercado, ou seja, as necesidades do capital. Non eran as necesidades de conformar e construir esa ciudadanía, sino traballadores e traballadoras, intelectuais e productores para ese mercado, dispostos a fazer negocio con ese conhecimento. E, polo tanto, ese capitalismo cognitivo require tamén de un conservadorismo cultural moi grande. Pensem que encontrou os grandes medios de comunicación, as grandes editoras. Por exemplo, na España, incluso os editoras dos libros didácticos, dos recursos para a escola, están amados da Igreja Católica máis integrista, máis ultraconservadora, imagino. Agora, miren que temas se tratan aí, como se tratan, e, claro, todo o que hai aí ten que ser coherente, coincidente e levar o visto desa Igreja Católica, que para iso teñen esas editoras. E as outras dúas editoriales que poda haber ou grupos editoriais que son laicos, queren vender esos materiais nos colegios privados. Os colegios privados na súa inmensa maioria son propiedade da Igreja Católica e de ideario católico, apostólico e romano, non cristiano, só católico. Imagínese as outras religións, un país como este onde temos moitas outras religións, etc. Claro, ese conservadismo cultural pasa por convencer e disimular os intereses políticos do conhecimento. Por que se puso de moda na ciencia social? Non os puxeron de moda nas avaliacións internacionales e todo ese tipo de cuestións. O positivismo por exemplo en todas as ciencias e todas as outras dimensións pasaron a obviarse. E claro, pensen como se está medindo e facendo avaliacións do sistema educativo sobre a base de estándares cuantificables e sobre a base de test positivismo un poquito duro. Pero claro, aí hai cantidad de dimensións que non se poden cuantificar e non se toman en consideración. Por iso falamos desas ignorancias interesantes. E un positivismo e un cientifismo. Que dicir, parece que se tú eres un experto en un tema eres o que tens que falar. Unha especie de tecnócrata. Que dicir, donte ou outro chasin hasta que podes caer non podemos caer nos riscos. de estar politizando o conhecimento. Claro, e a palabra politizar aparece como acusación. E politizar o que significa é por as persoas en lugar visible. Ver como as medidas políticas, económicas, sanitarias, educativas, sociais, etc. afectan as persoas e aos distintos colectivos sociais. Confundimos a doctrina con politizar. O conhecimento político e ten que estar politizada porque é un conhecimento que construimos ao servicio desa comunidade dos bens comuns. Outra cosa é a doctrina que a doctrina é unha palabra xa hasta do origen religioso que significa obrigar a xente a vivir de acordo as leis divinas non humanas guiados por dogmas que nos non podemos cuestionar porque a intersección do Espírito Santo é só lo comporta. iso é a doctrina se se faz en unha dimensión religiosa pasada a vida política é o mismo só algúns deciden que conhecimento é importante ou valioso e por que e os demás e que non podemos incomprender. que se está ignorando en todo o tratamento dos conhecimentos de esas distintas materias e disciplinas que traballaba o trabalho o sistema educativo os imicidios as injusticias epistémicas as ignorancias interesadas ou activas etc. o que podemos chamar epistemos o silencio etc. como que hai unha cantidad de denominacións e de matices en ese tipo de conhecimentos e a prova por menos na España se voltou outra vez a un conhecimento disciplinar non interdisciplinar o conhecimento disciplinar disciplinamente e nos ensina a pensar só desde o marco de esa disciplina e as demais sonan como conhecimento un paralelo pero que nunca se cruz ese conhecimento interdisciplinar curiosamente só lo están a pedir para ao que son as áreas de estén ciencias tecnoloxía ingeniería e matemáticas por que? porque aí ese tecnocapitalismo e biocapitalismo necesita un conhecimento que non teña demasiados efectos colaterais que se contradigan entre si que queren contradiciós entre si entón o piden para aí pero que é o que non aparece para nada todo o campo das ciencias sociais quer dizer a forma mellor para construir ese capitalismo cognitivo é o que están facendo silenciar todos aqueles conhecimentos que nos permiten aprender a ponernos no lugar de outro aprender a interaccionar con as outras personas a comprender o seu dolor a desenvolver a empatía a aprender a traballar xuntos etc ese conhecimento que fala das personas que coloca as personas no centro do seu conhecimento son todas as ciencias sociais todas as humanidades e todas as artes son as materias que están desaparecendo do currículum ou consideradas como decimos en España como materia sin maior importancia e que non importante que as importantes son as outras que donde están os negocios nas áreas de Sten e onde están as salidas profesionais etc aí temos claramente e como esas competencias para que nos permitirían pensar analizar e tomar decisión sobre ese conhecimento de Sten non o posuímos está silenciado e non teñe máis que mirar todas as pessoas que están trabalhando en investigación militar en tecnologías militares de punta en negocios de saúde do máis increíble e solidarios todos pasaron polo sistema educativo e con moitos sucesos escolar non eran os fracasados os insucesos escolar non, non todo o contrario con uns expedientes maravillosos e moi guas personas pero eran pois o que xa Ortega Gasset nos anos 30 no século pasado no 20 chamán denominaba como sabios ignorantes persoas que sabían moito de algo e do outro ignorado pero como sabían moitísimo desas parcelinhas que dominaban matemáticas científicas etc falaban con tanto poderío que daba a sensación de que sabían de todo e que podían opinar de todo entón eso é o gran peligro que temos o sé estén está convertindo e creando sabios ignorantes que teñen un perigro enorme na utilización dese conhecimento se non o politizan se non colocan as persoas no medio se non toman en consideración que hai que investigar por que que son as prioridades desa investigación desa tecnoloxía etc ao servicio da que temos que por etc non privatizar e todo eso e que eso se volva contra as persoas etc entón ustedes miren e eu creo que esa é unha das grandes debilidades do sistema educativo e como ese neoliberalismo está controlando muitísima información porque a única forma que teñe ese neoliberalismo de ter éxito é convencendo a ciudadanía de que non hai outra solución e que todo o demais son soños irracionais fantasías e moi perigrosos e que hai que aprender a vivir así que isto non é tan malo que bueno podemos ir migrando pouco a pouco etc e por tanto van a controlar moitísima esa información por todos os medios como dixíamos desde os libros didácticos hasta os libros das grandes editoras que están en todas as librerías nos lugares máis visibles etc e verán que cales son os libros que non están e cando están como están disimulados ou ocultos en algún sitio pero cando falamos de justicia curricular eu sempre digo nos análisis que falamos a topo os mecanismos de exclusión de desconexión a través de esa sinaturalización de terciversación de conhecimento de psicolicización e individualización dos problemas posturas de paternalismo e pseudo-tolerancia para explicar as realidades posturas de infantilización para explicar as realidades considerando as realidades como algo alle ou extraño que que non se non podemos opinar etc eliminando sempre a historia caindo nun presentismo ou se se ven obrigados a manter a historia distorsionando a historia e iso o ten claro etc a negación de reconhecimento é enorme porque é a base para impedir ver os outros como iguales e vernos a nós iguales a través de técnicas de desvalorización de descalificación de estigmatización culpando os outros como o responsable do que les pasa de desconhecimento de ignorancia de invisibilización etc quer dizer todos estos todos os mecanismos que estamos facendo sobre a información e o conhecimento que se traballan nas escolas o que está favorecendo é desaprendizarse que aquello que podíamos levar a aprender algo que nos podía fazer máis críticos máis reflexivos máis informados máis tal pasa a non ser así en vez de construir ciudadanía estamos dessocializando e individualizando máis e moitas as persoas están pensando só en sí mesmos pensan hasta no eslogan que en este momento moitas familias aquí en España que están empezando o curso escolar e estarán decidindo as crianças títas que ser o mellor claro decidir a criança que ten que ser o mellor significa xa que non pode axudar aos outros que non pode colaborar con seus compañeros porque do contrário non vai ser o mellor o revés incluso hasta se pode axudar que non se xantan vos mellor porque así él aparece como mellor como máis visible etc todos esos procesos de socialización apareceron aquí agora durante esta pandemia non é que aparecer se visibilizaron escandalosamente porque claro a xente dicían ten que quedarse na casa e digo ¿quén? as mulleres que están sendo agredidas as crianças que sofren violencia física e sexual as personas que viven en un espacio moi reducido moitísimas persoas as personas que se levan mal as personas depresivas esas personas teñen que estar fechadas pero ¿en que estamos pensando? estamos pensando en un tipo de ciudadanía de clase media acomodada que vive en un apartamento de moitísimos metros cuadrados e que poden estar sin ver sin molestarse un auto incluso decían salen por las anelas aplaudir a policía salen por las aplaudir por la a policía e a medicina que es esa si teñen si teñen si teñen si teñen una terraza etc. se colocou como que todo mundo era una determinada clase social e se ocultou a cantidad de colectivos sociales que había que que ninguém pensaba na infancia nos menos das poblaciones inmigrantes que están sin papéis nos menos que son menores que chegan en pateras y barcos y familia y son menores de edad y que están abandonados y que aquí os meten vamos son unos centros de menores que son como precios para eles etc. etc. Todos estos procesos esta obsesión que está habendo con las áreas de STEM que a mí me parecen ben que se desenvolvan pero que se desenvolvan conjuntamente de una manera interdisciplinar con as ciencias sociales que as humanidades y que as artes porque é a forma eso de non perder de vista ao ser humano ese centro de todo eso pero aí temos a psicologización individualista ou anti-ciudadano o anti-ciudadano é un ser que non ve veciños non ve ciudadanos ao lado o que ve son recursos que instrumentalizar as outras personas en cuanto eu lle podo sacar alguna ventaja e incluso pensan que a lectura e a bibliografía que está saliendo sobre o robot é auténticamente apasionante e o robot xa aparecen presentados como os nosos próximos asudantes para sustenar a casa para cuidar de persoas enfermas como robots como vigilantes como educadores como compañeros de xogo e hasta robots como amantes se imaginan como hasta queremos prescindir dos restos de seres humanos e poner ao lado un robot que deve ser algo que fae o que nos queramos e que quitamos todas as capacidades de libertad de decisión xa tal robot hasta que aprendan e se revelen que non temos esa encantada de filmes xa por a na ficción pero que pode pasar este neoliberalismo necesita aproveitarse espolear recursos humanos materiales e da naturaliza e iso só pode facer e o está facendo na medida que a cidadaría non é capaz de ver iso e sobre todo non é capaz de comprender e de reunirse como este tipo de persoas para ver como pode facer fronte a iso mire controlar os conteúdos culturais que co que hoxe quero así nesta charla de hoxe obsesionar significa que condicionas o que son os problemas sociais e as respostas sociais que nos van a plantexar tanto na vida cotidiana como na vida profesional como na vida personal en todo o lado que é dicir os problemas que temos e as respostas que damos os problemas están decididos e controlados mediante os conditos culturais que temos acceso e como temos acceso a eles o control dos conteúdos limita as capacidades e posibilidades de analizar de pensar e de decidir como queremos que se sean nosas sociedades de marcar a dirección da nosa sociedade e das nosas vidas que somos nós que temos que marcar e por esa dirección discutindo democráticamente con os outros non son organismos moi oscuros que non sabemos como nos dicen como devemos vivir que deve ser o bom etc e controlar os conteúdos significa que podemos manipular e instrumentalizar ese conhecimento e por o servicio de negocios a servicios de militarismo a servicios de control e manipulación da población etc claro por tanto eu creo que é super ausente que puñamos e xixamos a que a nivel público podamos debater dunha vez que objetivos que conteúdos culturais que competencia etc son prioritarias para esta ciudadanía de hoxe que objetivos conteúdos valores competencias son imprescindibles para entender o mundo actual para preparar cidadáns e cidadáns para implicarse e poder participar na comunidade decidir eso significa prestar tamén muita atención á metodoloxía lógicamente isto non o podo facer con tarefas e metodoloxías máis autoritarias máis de elección máis extraes etc sino que necesitamos un traballo moito máis interdisciplinar e basado en metodoloxías de investigación donde todos os estudantes e o profesorado investigamos sobre o tema pero o profesorado que fae organizares un pouco máis para ajudar a problematizar cuestións que o melhor estudantado nunca o faría porque non ten a base cultural tan amplia que deve ter o profesorado etc aquí ahora parece que a metodoloxía está que temos que aprender a dar clase por internet con negocio que eso significa claro e a educación se non é presencial non é a educación sobre todo nas etapas de educación infantil primaria e secundaria e Nova Xerato e nas universidades igual pensen por que nas universidades de elite ou en sí non é presencial estes teñen todas as tecnologías ou seus servicios e teñen toda cantidad de viñeiro disponible para invertir na tecnologia e no software máis relevante que poden estar pero dice non porque é importante que faremos que nos atopemos por os pasillos nas aulas que compartilhemos todo que aprendamos a estar xuntos e é aí onde nos van a surgir cantidad de problemas e se nos van a surgir tamén formas de resolverlo etc etc e agora ademais se nos acusa de que para vender máis estes negocios tecnolóxicos de software imaginen o negocio que había pois imaginen agora todo iso multiplicado por unhas cifras escandalosas todo o mundo con os ordenadores moi potentes e se xa guarda igual a calidade o diñeiro que iso significa etc pero se nos dicen que si non temos iso non estamos facendo innovación mira esta é outra das palabras que se está manipulando manipulación aparece como palabra máxica que é facer algo que hasta ahora non se viña facendo pero iso sí sin garantía ninguna de que iso pode contribuir e ter éxito eu digo mira aí este positivismo é envidiable porque as vacinas antes de comercializarse de facerse públicas e de ponerse o servicio da ciudadanía hai que experimentálas moi non colle un caque de idea e dice eu creo que isto pode funcionar como vacina vamos experimentar con 40 crianças nunha clase non estamos facendo iso un cantidad de veces vendendo como innovacións ocurrencias e cosas así curiosas ou dixen non hai que as sustantes así están moi entretidos están moi implicados etc pero dice pero están aprendendo aquello que decimos que debe ser aprendido porque a publicidade e a propaganda manipula as persoas e cando é boa nos manipula que non podemos quitar a vista da pantalla porque é como moi atrativo e está bueno domina moi vega esas técnicas de manipulación informativa entón cuidado que a manipulación informativa vai da mal da diversión do entretenimento do atrativo e da captación da atención pois cuidado a ver que estamos vendendo nos como innovacións e sobre todo como estas innovacións están vinculados ás novas tecnologías e esas novas tecnologías o problema non é e dicen que hai profesores e profesoras que non saben empregar novas tecnologías todos saben empregar que non ten un móvil un ordenador etc o que non sabe como facer con eso nas aulas sobre todo se ten un estado que é elegir a cantidad de conteúdos e pon palabras como era antes o corte de divismo logo as competencias etc sin explicar a gente que significa todo eso entonces claro eso é decir bueno falamos o que os editores de materiales curriculares de libros didáticos están a propor de libros para las creas están a propor porque suponemos que eso sabrán e están facendo todo eso cada filosofía que está de moda en un momento determinado entonces eu creo que é ese donde está o gran negocio e a gran dificultad que en que medida os estados están por un lado falando con esas competencias e ao mesmo tempo por lo menos na España o volumen de conteúdos obrigatorios é imposible é imposible traballarlos educativamente e ahora é curioso nos están dicindo como debemos volver que modo que tecnologías temos que fazer etc pero o que non se nos está dicindo é mire no curso pasado se perdieron dos trimestres ou seja un semestre de traballar os conteúdos dunha forma adecuada como vai usted adaptar ese currículum que é obrigatorio para que este ano podamos compensar o que venen atrasado o que se les debe e ao mesmo tempo o que tocaba para este ano porque non pretenda fazer botar dos anos nun solo curso bueno pois esa administración educativa en España todavía non dixo nada só fala de metros e distancias entre as personas etc e buscando a ver como poden facer que fan adecuan os edificios escolares pero sin inversión sin que les custe diminu o cual é imposible porque significa máis profesorado significa máis dinero ampliar espacios edificios e dotarlos mellor máis inversión económica e a inversión económica non a queren meter aí e logo claro o gran mecanismo perverso da justicia curricular da insusticia en este caso curricular son os modos de avaliación como de repente hai un control de todo que é educación un control das concepción de educación un control de todo o traballo que se vai nas aulas mediante ambos dados estándares estándares que teñen que ser cuantificables e que está muy ben definidos das áreas de estén nos outros non porque que se está avaliando mediante estándares deste tipo só as áreas de estén en España non hai ninguna sola avaliación sobre que saben os estudantes de ciencias sociais de humanidade de filosofía de artes de educación para convivencia de racismo etc nada só pisa para arriba pisa para baixo e cosas de eso e pisa claro é o instrumento que responde as necesidades do mercado que prepara e dirige a atención do alumnado e a educación do alumnado a este conhecimento do capitalismo cognitivo que precisa o mercado que é este conhecimento que se precisa para construir o capitalismo neoliberalismo e o neocolonialismo e agora hasta o fundamentalismo que ustedes saben ben como intentan controlar os conteúdos pero desde o punto de vista fundamentalista os estándares entran dentro de ese marco de as tecnologías da visibilidade que mediante datos cuantitativos moi ben instrumentalizados e moi ben divulgados mediáticamente por as medios de comunicación que les controlan para construir ese sentido comum que acorde con ese neoliberalismo con ese neocolonialismo e que marcan a ciudadanía os rumbos as prioridades desas sociales pero eso sí con un currículum oculto que invisibiliza e excluye cada vez máis a moitos colectivos sociais países personas etc por por non decir que non só que invisibiliza e excluye sino tamén incluso que humille porque os fai sentirse culpables de que a culpa do que les pasa é só deles os demáis non temos ninguna culpa e nos venderon moi ben esa cultura de esforzo etc e finalizando a justicia curricular permite ver en que medida estamos prestando atención e o ben comum todo aquello que nos une como cidadãos que nos convirte en personas solidarias corresponsables en que medida estamos capacitando esa ciudadanía para eso ou moi ben todo eso se pasa por alto e para distraer e que a ciudadanía non se xa moi crítica con nos utilizamos esas palabras que tanto gustan pero en sentido condonía todos somos críticos democráticos xustos inclusivos activos etc claro para significadas o modo deles es decir eu creo que estas temáticas son super ausentes e aquí está unha das grandes claves de construir unha sociedade donde podamos vivir todos e todas e ser felices aquí non solo vivir algunas personas e os demais ser moito infelices e poñar a nosa vida sempre en peligro gracias que que quere un empeño especial aprender a tempo y podemos abrir un debate como você veja a palavra aberta, e reiteramos, então, nossos agradecimentos para o professor Jújo. Eu vou também falar, se o professor Jújo estiver de acordo, que após as perguntas, nós vamos passar, fazer uma estreia, né, do nosso primeiro documentário sobre justiça curricular, com a participação, né, de uma parte dos nossos integrantes. Então, bem ao final, são pouquíssimos, são poucos minutos, a gente, se o professor Jújo concordar, nós vamos fazer essa apresentação, ele vai poder ver, inclusive, os pesquisadores que ele teve contato aqui em Pelotas, né, e também, né, as pesquisadoras que foram lá visitá-lo e estudar com ele lá na Espanha. Então, se ele concordar, nós vamos passar, então. Bom, então, a palavra continua aberta, vamos, é, assim, é tocante, assim, a pertinência desse assunto, nesse momento que vivemos de pandemia, né, e com todo esse contexto político, né, das políticas educativas, então, eu penso que o professor, ele, Jújo, ele traz considerações, nos fazem refletir, então, eu penso que o pessoal também está refletindo sobre as suas considerações, eu gostaria que considerações, perguntas viessem. Agora temos gente digitando, aqui vamos ver, nós vamos ler as questões. Eles formulam as, me formulam as perguntas, ou como? Normalmente, nós, nós vamos, inclusive, abrir o microfone, nós normalmente fazemos, como é um grupo grande, e às vezes a gente tem essa questão de ter uma sala adicional de transmissão, a gente pede que as questões, elas sejam digitadas aqui, o senhor, né, talvez possa ter contato direto, mas igual, né, a gente lê as questões, então, temos pessoas aqui digitando, em seguida devem vir aqui, mas se alguém quiser utilizar o microfone, né, também fica à disposição. Desculpa, Cília, Cília, não seria mais fácil as pessoas se inscreverem e falarem? Bom, não entendi. Não sei, seria mais rápido se as pessoas falassem? Pois não, pois não. Então, não sei se o Jarbas quer fazer um comentário, aproveitar Eu penso que, eu penso que o Júlio se inteira do português muito bem, não o Júlio? Foi claro, assim, foi muito clara a sua exposição para nós, ficou muito bem, ficou ótimo. Aqui nós temos uma pergunta. Seria possível o professor Júlio apontar as possibilidades de uma justiça curricular voltada à democracia no ensino do direito? Uma justiça curricular para o mundo do direito? O ensino do direito que nós trabalhamos, a professora Ana, ela é nossa parceira de pesquisa, inclusive foi parceira na elaboração desse vídeo que nós vamos, então, apresentar pela primeira vez aqui, né, fazer uma pré-estreia, e na verdade, claro, ela trabalha muito com educação jurídica, né, muito, né, e ela, inclusive, ela trabalha nesse diálogo de educação, com educação, ela tem a formação também mestrada em educação, ela fez aqui conosco, e o doutorado em direito, e mestrado em direito. E ela também trabalha muito com direito e arte, que a gente entende que o diálogo com a arte também nos faz, assim, possibilita, né, superar certas fronteiras disciplinares e contribui muito para o desenvolvimento do ensino do direito, assim como nós aqui na educação já estamos também aliando, né, esse diálogo com a arte. Mas, então, é exatamente isso que ela lhe pergunta, se o senhor poderia apontar, assim, algumas possibilidades, eu acho que até algumas pistas o senhor já deu aqui, né, mas a questão de uma justiça curricular voltada à democracia no ensino do direito. Não, claro, aí, claro, eu aí não podo opinar sobre isso, e máximo sem um tempo para repensar e organizar mais esse tipo de resposta, né. Pero, bueno, a mí o que me parece é que esse direito, o que está analizando em que medida estamos construindo uma sociedade onde esses direitos humanos dessa pessoa e as diversas legislacións que están vixentes, tanto por a parte da ONU como por parte dos códigos penais e administrativos que podam ter no seu país, en que medida os direitos dessas pessoas se están respetando e, por tanto, en que medida também no sistema educativo o conhecimento das distintas matérias está ponendo, pondo as pessoas no centro, no algo, de esa reflexão e ver en que medida se están violando os seus direitos, não se están tomando em consideração as suas circunstancias e se está manipulando o direito, porque todos sabemos, aqui em España, imagino que aí também, há uma máxima que diz que fai a lei, fai a trampa também, né. Então, bueno, pois, ajudaria também a sustentabilizar o que está... E, quer dizer, teria um direito onde teria que estar muito posto em prática, muito analizando casos muito práticos e nos que se tomen em consideração todo esse tipo de circunstancias. Quer dizer, que não sepan tanto de como simular ganancias determinadas empresas utilizando esses mecanismos que teñen ou como se poden passar por alto direitos de pessoas, etcétera, e que direitos é necessário desenvolver, etcétera. Porque, claro, em esta sociedade de hoje, aí, digo, temos desislacións de direitos humanos para todas as clases, mas, pero, colectivos sociais, situações, países, etcétera. Mas, curiosamente, mire, portanto, não temos ainda uma carta de direitos sobre o conhecimento e sobre a informação. Sobre essa cidadania que precisa aceder ao conhecimento e a informação veraz. Ou seja, não pode ser que estemos dominados em todos os países agora por quantidade de informação mediática, por esse tipo de mentiras informativas, de fake news, como vocês chamem, etcétera, também esse tipo de conceitos. Aqui na España está habendo manifestações públicas de gente que está dizendo que esta pandemia foi um invento, que não existe, que não é necessário de levar máscara, nem nada, nem nada. E alegando razões científicas que ninguém pôs a prova, nem nada por estilos, nem demonstrou, etcétera. Claro, aí está, como há um mundo de direitos sobre essa informação, sobre esse conhecimento da cidadania que não está sendo presente. E na sociedade do capitalismo cognitivo, como dizemos, essa carta de direitos é fundamental e prioritaria. Porém, era uma das muitas que se podiam, que estão aí, etcétera. Pero, sabe, qualquer professor, professor de direitos, sabe, se a carta de muito machucou isso. Quer dizer, se tu tens clara a filosofia do que é a justiça regular, aplicada ao teu próprio campo, é relativamente fácil. Sim, sim, com certeza. Aqui nós temos três questões a mais aqui. Então, eu lhe pergunto... Pode ser uma... Pode ser uma pergunta? Por a minha parte, sim. Pode ser, e depois nós temos, então, três pessoas, aí nós vamos combinar se vamos fazer em bloco de três questões. O senhor prefere que eu vá colocando cada uma. Jarbas, por favor, então. Vale. Curvo, bueno, aqui temos um governo de extrema-direita, proto-fascista, pero que em Espanha, o PSOE, o Podemos. Tu crítica desenvolvida agora para nós sobre a condução e as políticas da pandemia. Como veis o governo atual, que é um governo progressista de esquerda, o mínimo, de Espanha? Há algo distinto na condução da pandemia? A pandemia em Espanha? Por este governo de Podemos e PSOE? Sim, eu quero que sim. E que graças... E que sim, poden ter defeitos, por suposto que ten. Pero temos uma grande virtude. Por primeira vez, essa cidadania somos os direitos das pessoas, esses direitos laborais, esses salários mínimos, etc. Todo esse tipo de cuestión é de preocuparse na cidadania. Quer dizer, aqui, dentro dessa invasão de estadísticas que daban as diferentes comunidades autónomas, as comunidades autónomas gobernadas por partidos conservadores, pois vocês sabem que em Espanha é um estado multinacional e há muitas comunidades autónomas com muitas competências, daban informação sobre, por exemplo, sobre as pessoas da terceira idade que morrían de pandemia. O que non decían era que a imensa maioria delas estaban a morrer en residencias privadas. E residencias privadas, melhor dito, privatizadas. Quer dizer, eran privadas que estaban sostidas con fondos públicos, ademais de cobrarles logo unha parte tamén as pessoas que estaban ali. Pero o estado estava pagando esas negocios. Quer dizer, é o que chamamos aqui as residencias concertadas igual que o ensino concertado. É institucios públicas donde o estado lhes dá o dinheiro e eles incorporan a xeo de hidroxia e os seus negocios. Porque claro, se eu monto unha residencia, invisto nunha residencia, é para fazer negocio. Claro, atender aos servizos de saúde, aos cuidados das persoas educativos, sanitarios, afectivos, etc., desde o negocio é incompatible. Non se poden fazer negocios aí. Iso ten que estar proibido. Por iso dicimos que iso ten que ser público. Porque aí é o dinheiro público xeixenado públicamente e o servicio do público. Entón, en ese sentido, eles, vamos, a diferencia é notable, porque están priorizando moito todo eso. Que a ver como xa que houve que cantidad de xente que está sin traballo. Deseo, a ver como podemos darlle un mínimo vital para eso. Se aprobou un salario mínimo, que bueno, que está sendo implementado ahora. Se aprobaron ERTEs, que son empresas que fecharon durante isto. Pero en vez de despedir aos traballadores, se esa empresa se compromete a readmitir a seus traballadores e traballadores, o Estado pague un 70% de ese salario que estaba recibindo, etc. Está vendo moitas medidas para esa ciudadanía. Que podía haber máis, por suposto. Deu partidas enormes de dinheiro, está dando partidas importantes de dinheiro para as instituciones escolares. O que pasa é que aí? As comunidades que governan o Partido Popular, os conservadores, adicarán aos colegios concertados, desos da iglesia e cosas por estilo. Os outros farán máis ensino público, mellor ensino público e mellores condicios, etc. Então, eu creo que está sendo positivo. Eu sempre, incluso ponho de exemplo. Que peligro seria que quem estuverá gobernando no Estado fora o Partido Popular. As crisis anteriores nos colleron máis o Partido Popular e todos sabemos o que supuso. Pérdida de salarios, desemprego, recortes en salarios, en pensión, recortes en todo. En educación nos aumentaron o número de estudantes de estudantes para aula e professor. Foi terrible todo eso. E todavía non logramos recuperar a situación anterior. Pois se a crisis do 2008 non foi todavía superada, se ahora lle suma a sexta, sextenada por OPP, bueno, pode ser... Sería terrorífico, non? Porque son políticas casi senocidas, non? De exterminio a determinados colectivos sociais. Porque cando un mira onde están as personas infectadas, onde están morrendo, curiosamente, nas poboacións socioeconómicamente máis débiles. Nos bairros que tenen peores infraestructuras, etc. E os récords parece que están hasta morrendo menos, curiosamente. Curiosamente non. Tenen máis atención e, por tanto, se cuidan máis. Pero, entón, en ese sentido, claro, a mí me chama a atención, aquí, en España, chama muita atención, porque están moitas noticias sobre Brasil, sobre o goberno de Brasil, as barbaridades que está dicir o seu goberno, etc. E, alguma vez, tens que mirar, digo, primeiro, estou mirando un jornal de noticias ou un jornal de cómic, de broma, nisso, non? Porque parece increíble que se podan estar dicindo ese tipo de cuestións e facendo ese tipo de apostas, etc. Pero, bueno, eso significa que hai unha ciudadanía que, en vez de ser educado con certa injusticia curricular, foi, se cometeu con eles unha injusticia curricular. E, en vez de ser, están buscando intercesores divinas, etc., cando os problemas son humanos. E temos que resolver os humanos. A divinidad non... Tengo outras cosas que facer, sí que tengo. Non sei se respondí, porque son preguntas moi ómnibus, pero, vamos, se nota. Sim, sim, sim. Graças, graças. E aquí se está a notar. E está habendo moita crítica, porque, claro, está empezando a legislatura, desqueda todavía moito tempo aí, entón, toda a dereita mediática, e, por suposto, hasta de Madeira, de Vox, etc., están todos os días dicindo que poden colaborar con o COSOI, pero, se vota, podemos falar. Con cual, quer dizer, se os votas, xa te domesticaremos nos para convertir, para que faga o que nos queremos. E iso, aquí non hai día na prensa, non te non estén dicindo iso, de personaxes superactivos. E, sobre todo, unha red mediática enorme, porque controla os grandes medios de comunicación. Mas, se non, o que pasa no Brasil, aí. E, no que son as redes sociais, inundan todos de fake news, e de barbaridades, e de cousas así. A mi me chega continuamente a información de que fulanito e tal, lle dixeron, non sei que, e quen lle dixo, por que lle dixo, con que argumento. Todo eso se oculta. Pero, a condenación, a xente fai barbaridades e di barbaridades. E xa digo, aprové, iso que se fagan manifestacións públicas de moitísimas personas. A de que houve un berlí que foi increíble. Foran milleiros de personas na rúa protestando e dicindo que esta pandemia era un invento, que non era tal, e que non había que lavar máscara, e nin cosa por estima. Claro, tú dices, Alemania é un dos países máis cultos do mundo. E como permite eso? E como pode haber ciudadanos e ciudadanas que vivan ali, que estudiaram ali, e que se crean eso? Pois significa que ese sistema educativo está fazendo demasiados sabios ignorantes e, por un lado, e por outro lado, demasiados ignorantes, que son sabios en nada. Obrigada, professor Jorge. Duas pessoas, tanto o Jarbas como a professora Ana Clara, agradeceram as suas respostas. Nós temos aqui quatro questões e uma pessoa inscrita para falar. Se o senhor estiver de acordo, eu poderia fazer duas questões, o senhor responde, ou preferir uma a uma? Ou bloco de três? Como ficar melhor? Normalmente a gente faz bloco de três, mas... Sim, eu penso que é melhor, e logo, a ver, se se pode unir bem, porque se não é assim, ao final, ou falam duas pessoas, ou passamos o dia de manhã. Tá, perfeito. Então, eu vou trazer aqui, o senhor pode, se quiser acompanhar, a Luciana Mai, fala o seguinte, Olá, o professor poderia trazer alguma consideração, alguma notícia sobre o conceito de cidades educadoras? Se este conceito aplicado neste momento seria interessante, importante, nesse momento pós-pandemia, justamente, poderíamos resgatar valores comunitários? Não sei se fujo do tema, talvez, obrigada. A professora Jaqueline Zapato, do México, ela pergunta, qual é a sua visão de futuro imediato na educação de ninhos, ninhas, jóvenes, a hora instruídos, escolarizados, em formato virtual, sem sair de casa, ainda no México, sem tomar sol, sem contato filial, até quando poderão prosseguir assim? Que repercussões isto tendrá para a sua vida? O totalitarismo planetário se instalará e a escola já será virtual, talvez para sempre? Eu não sei se eu estou lendo rápido, agora temos uma outra. Não, 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 eu entendo perfeitamente, ou seja, tenho dificuldades para falar em português, mas para vocês eu se entendo perfeitamente. agora um comentário da professora Marta Norenberg, que é a nossa colega aqui do programa de pós-graduação. As palavras do professor Santomé nos colocam frente ao grande desafio de fortalecer e ampliar os espaços de discussão da educação, sobretudo dos processos educativos na escola básica. No nosso contexto, o brasileiro, especialmente porque vemos a intensificação das práticas de controle e definição por meio de bases curriculares para todos os níveis de ensino. Duas palavras levaram-me a pensar também no empobrecimento e embrutecimento da docência, quando do professor se subtrai o lugar de deliberar e julgar pedagogicamente no âmbito do currículo e das práticas. E também pensei no reposicionamento do professor no lugar do operador técnico-burocrático de bases, destituindo a dimensão intelectual inerente à docência. Me gostaria muito ouvi-lo um pouco mais sobre, se assim quiser. A terceira questão. O auge do nosso governo brasileiro foi a publicação da SECOM sobre o direito do cidadão de negar-se à vacinação, ou seja, movimento anti-vacina assumido publicamente pelo governo com direito à publicidade propositiva sobre liberdade de escolha. Incrível. Então, são as três questões que temos aqui, depois temos uma pessoa que gostaria de fazer, a Daniele, ela posteriormente faz uma questão ao vivo aqui. Obrigada. Bom, é toda para duas conferências mais, pero, bueno, por dizer alguma ideia, o conceito de cidades educadoras era o que decía antes, se dizemos que para educar é necessário toda a tribu ou a manada para os animais, aquelas cidades têm que ser educadoras. E, de feito, há experiências moi bonitas sobre isso, de cidades, por exemplo, aqui na España e aqui en Galicia, hai alguma cidade como pode ser Pontevedra, que está levando desde faianos premios internacionales, precisamente porque apostaron por peatonalizar e humanizar mais a cidade e facer que as crianças vayan ás escolas caminhando e que durante todo o seu trayecto, todos os espacios públicos que hai, bares, loxias, etc., por as que pasa diante, están como recibiron algún tipo de información para acompañar, para calquer estudante se que teña un problema entrar ali e pedir ajuda ou ir, por exemplo, aos baños se necesita ir ao bañeiro, etc., e que esas personas que están ali me estén ajudando ou que necesitan telefonar ou cualquier coisa. Eu creo que ese tipo de dimensión fae anos que se está falando e iso deve ser un ideal, pero iso significa tamén gobernos en esas ciudades que apostan por construir ciudadanía, non por educar consumidores e consumidoras, cliente, clientela, que é diferente. Entón, claro, iso significa iso, e eu creo que se está avanzando en iso, pero gusta moito, non? Pero se van dando pasos en esa dimensión. A mí é un conceito que sempre me pareceu maravilloso e sempre defendín e me pareceu que hai que traballar moi ben, que é claro aí. E a educación virtual, pois é unha pena, porque esa educación virtual, mire por donde pensen, eu sempre digo, pensen, por exemplo, as clases sociales máis altas están recibindo educación virtual ou ten institucións presenciais donde chegan, por exemplo, aquí na miña cidade, hai institucións privadas que arrate 10 crianças por un profesor e aparte non sei que outros especialistas e non sei que claro, poden cobrar as familias o dinheiro que se sea, pero facer educación virtual é imposible porque significa aprender a mirarse a cara a verse a tocarse como unha criança pode estar sin tocar mirando unha pantalla do ordenador e pensar que eso é educación non, eso é e no mellor dos casos sirve para adquirir unha información e podo escutar unha videoconferencia ou unha lección magistral por conferencia pero non estou educando estou informándome e logo xa eso eu necesito traballarlo de outra forma para que se convirta realmente en educación en principio para informarme de cosas desas eu o que digo é mire normalmente o ensino virtual é solamente para os pobres e efectivamente en un momento determinado pode ser unha solución pero provisional que hai que desmontar inmediatamente porque a educación exixe presencialidade e aquí hoxe en España xa non hai ninguna administración que o poñan dúbido ao principio ou algún as idade e logo xa xa non é xa imposible porque tal e xa significa tamén darse conta de que en España por exemplo vimos como moitísimo profesorado dese ensino público o que traballa con as poboacións máis desfavorecidas se preocupaban desas crianzas iban aos seus domicilios desas crianzas e levaban libros facían non sei cantas cousas para prestarle atención porque o Estado dicía que se conecten e que miren a televisión ou que se conecten a internet pero iso que en familias que non teñan esos recursos en familias que vivían moitos no mismo espacio físico e que non había forma de que as crianças fixeran nada etcétera eu coñecín e coñezo a moitos profesores e profesoras que iban á casa dos seus propios estudiantes a llevarles cousas e estaban preparando cousas etcétera así hubo e hai cantidade de profesores e profesoras pero por desgracia iso non salen nos medios de comunicación iso non se convirte en noticia pero hai moito profesorado que sintiu ten moita empatía por isos colectivos sobre todo cando son cando traballan por colectivos máis desfavorecidos etcétera hai moitísimo profesorado maravilloso e que está facendo o imposible sin ningún tipo de recursos e sin ningún tipo de apoio fortalecer o debate eu creo que iso que nos falta quer dizer os debates públicos sobre a educación non existen e curiosamente esos mismos Bolsonaro e aquí os de Vox etcétera dicen que a ciudadanía decide por exemplo no caso de educación e aquí dicen os partidos conservadores libertad de elección que libertad de elección van a ter con que información eu quero saber que educación e de que calidades está dando educación na miña cidade eu non teño información eu profesor de universidade aquí na cidade da Coruña que é unha ciudad relativamente pequena eu non teño información federina sobre primero que consideramos que é unha boa educación que algo que podo decir é teño propaganda e unha anuncio onde me dice que tal colexión pisa tuve non sei que puntuación pero é o único que me dice que hai de ben saber moitas matemáticas moitas competencias matemáticas científicas e financieras pero o resto non me está dicindo nada e o mellor lo que quero é que hai que prestar atención a todos esas cosas integradas entón claro eu creo que esa falta de debate é clara porque aquí incluso se se dan conta a estrategia que se fixou o debate público teorías e democráticas era debatir sobre as competencias pero sobre as competencias estamos todos de acordo que vou a decir que non ten que ser crítico que non ten que saber expresarse que non ten que saber aplicar o conhecimento se entende o conhecimento que ten o que uno se como garanto as outras cuestións que lle presta atención a determinados conhecimentos que lle presta que se xa capaz que aprenda a detectar prexuicios e manipulacións informativas e por eso por decir eso que falta nesas nosas sociedades e o dereito a non vacinarse bueno pois hai desa desa locura que ten que ver con eso e que está intentando como é a esquerda que está exigindo maior rigor e maior control esto esto se desmarcan con eso con que esto está sendo un invento que non existe tal contagios que non existen eu digo que non deben existir tales mortos e mira que levamos cantidade deles digo pero estes os ven ou é que na súa casa e no seu barrio no seu edificio non nos hai e polo tanto que valido non se hai cree que en ningún sitio se hai pero claro aí teñen que dir ese é o maior exemplo da desinformación que se está proporcionando por todas as redes mediáticas e para as que a educación non facilitou aprender a cuestionar que iso é importante que é tamén que me importa con tantos anos de escolarización esa poboación pode ser enganada pode ser manipulada desa forma non aprendeu algo a ser crítico informativamente señal de que non señal de que non estamos utilizando palabras eslogans palabras valeiras palabras do niña deso que que non teñen significado ou que xa teñen significado incluso conservador porque claro estos manipulan moi ben a palabra libertade libertade de elección pero a libertade de elección só se pode facer primeiro con información relevante e rigurosa con garantindo que as persoas poden entender esa información porque a mi me sorprende como todo mundo fala de PISA e digo pero esa información de PISA é moi complexa de entender porque requiere moita formación estadística etc e no medio que mo mobo eu non se caracteriza precisamente por eso entón son datos todos manipulados etc entón necesitas información capacidade das persoas para entender esa información e logo recursos económicos para tomar as decisións adecuadas a eso si é que eu quero elixir tal centro porque me parte maravilloso porque elixir porque hai unha educación que é boa sabendo todo o que significa boa educación etc todos esos debates non existen por lo tanto a libertad de elección é sobre a publicidade que é o que fan que por un tal no corticles ou un aloxa e comprar tal cosa dunha marca ou outro e o mercari en función me imagino que da publicidade que fagan e dos novos recursos económicos e tal e entón a mí me parece que esa cuestión é auténticamente clave e significa eso que en medida está esa información falsa está tendo éxito e en que medida o Estado desaparece e non garante ese delito de información e proíbe esa información ou neutraliza ese tipo de información con información vendada relevante etc eu creo que aí hai esas dúas cosas esta pandemia por lo menos en muitos países e no nosso também demasiadas cosas o Estado se ocultou e nos dixo que a ciudadanía decidiramos e que vou a decidir sobre que información sobre tal e eso aí se ve entonces cuidado con la palabra liberdade porque cuido eso que que más están pregando é a dereita e sobre todo a dereita más extrema nada professor juro muito interessante suas contribuições a professora Juscelene eu peço que se apresente aqui foi ela que se inscreve não foi a daniele desculpa ela se inscreveu para perguntar então por favor daniele faça a pergunta temos depois mais dois comentários aqui da luciana mai que fez a pergunta sobre as cidades educadoras e da jaquerina zapata do méxico também ela faz um outro comentário exatamente relacionado à questão da educação virtual por favor então daniele boa tarde boa tarde maria cecilia boa tarde professor juro eu sou vou tentar falar devagar eu falo muito rápido eu sou professora no instituto federal a gente trabalha aqui em pelotas e sou doutoranda na educação ambiental como a professora já tinha dito lá no início né quando começamos bom e esse momento ele tem impactado acho que na vida acho não tem certeza ele vem impactando e nos fazendo pensar e repensar muitas coisas né nós enquanto educadores enquanto estudantes pesquisadores né bom no instituto federal depois de um amplo intenso debate optamos então por não manter um calendário letivo não manter essa organização curricular é mas sim propor então atividades um calendário extraordinário né então pensando em outras em uma outra lógica que não da aproximação de manutenção de vínculos com os alunos e não de cumprimento desse que a gente aqui chama desse carnê né esse carnê de atividades que deveriam ser cumpridas e aí hoje me sentindo mais otimista porque tem dias que a gente é mais otimista e mais pessimista fiquei pensando ao ouvir se esse o que que esse momento queria saber do senhor poderia nos suscitar né esse não seria um momento pra gente repensar né enfrentar e quiser romper com essa lógica disciplinar individualista né que vem permeada toda a educação porque esse momento tá nos fazendo a nós professores do IFESUL nós provavelmente vamos ser não obrigados mas direcionados a trabalhar interdisciplinarmente então nós vamos ter que nos juntar com as outras práticas que não eram até então comuns então esse momento ele também ele é e somos contrários ao ensino remoto tal como o senhor apresentou né a nossa comunidade lá se posicionou contrária isso porque não entende entendemos assim como o senhor que esse ensino remoto ele é excludente ele é desigual ele não é para todos e bom e também entendemos que é o momento da gente cuidar da vida né para além da formação formal assim esse currículo escrito né então não seria esse momento importante de enfrentamento de tentativa de ruptura e de a gente mostrar que uma outra forma né que um outro modo de fazer a educação ele seria mais interessante para esse momento e aí já pensando então e já pensando lá seria esse momento de aflorar o inédito viável do Freire né que o Freire vai dizer bom existe alguma coisa será que nessa nessa tempestade nesse turbilhão de coisas que estamos vivendo não pode emergir né e aí se a gente pensa que pode emergir alguma coisa e acho que estamos aqui hoje estamos estudando porque a gente acha que pode emergir que pode estamos lutando e estudando para transformar isso dessa forma que estava posto então que estratégias a gente podia pensar para esse momento distanciamento corporal né de o que a gente lá na minha instituição a gente vai chamar de atividades presenciais que não são para desenvolvimento de conteúdo mas assim desse calendário extraordinário né que estratégias então como que a gente poderia pensar nesse espaço que é a escola e que é a rede virtual infelizmente é o que nós temos sem ela a gente estaria mais distante ainda né então a gente consegue ter essa aproximação social essa aproximação com o outro então que estratégias a gente podia pensar que estratégias que pudesse contribuir então para o estímulo da reflexão crítica no sentido de estimular e aí eu que trabalho com educação estética ambiental estratégias nesse mundo virtual maluco que a gente sabe que é que é desigual a gente poderia poderia pensar para estimular o sentir o conviver o escutar o perceber né conhecer o outro né seria esse o momento que a gente poderia ser esse o momento de que a tempestade pudesse pode vir a surgir alguma coisa assim que nos anime a seguir por aí não sei se me fiz entender mas era nesse sentido entendeu perfeitamente Cecília Cecília desculpa o Júrgio é de um outro país um outro idioma ela precisa fazer uma pergunta mais objetiva porque até nós que somos da língua portuguesa nos perdemos ela podia fazer uma frase mais simples desculpa eu pensei mas não consegui penso que entendi penso que entendi o que plantexe a professora Daniela vamos é que essa é a lógica deveria ser que essa instituição escolar entendendo como instituição escolar o espaço público que não é propriedade do professorado algo que seja uma instituição privada senão que nesse espaço público é propriedade dessa comunidade professorado família estudantes organizacións que hai na vida pública porque claro só poden opinar as famílias sobre as crianças se eu não tenho filhos ou filhas que pasa que a mim não me importan os cidadãos da minha comunidade para isso están essas organizacións sociais etc porque as famílias mire non esquecen nunca cando un se sente membro dunha família as decisões que toma son egoístas exclusivamente preocupan os membros da sua família cando esa pessoa se sente membro dunha comunidade dun grupo social dunha organización etc inmediatamente esa persona se sente solidária e comprometida e pensa nas pessoas desa comunidade desa sociedade máis ampla entón hai que ter moito cuidado con iso entón un currículum para que está destinado a educar a ciudadanía desa comunidade o lógico seria iso seria un proxeto donde de debate entre ese profesorado familia asociacións profesionais que poda haber aí asociacións comunitárias sindicais partidos políticos etc decidamos como queremos que queremos priorizar na educación o que pase claro o que iso preguntaría a vos porque aquí hai xente que intenta fazer eso pero aquí tamén temos e aí tamén teñen un currículum legislado donde ese currículum legislado nos dice que estudar en cada primeira que disciplina estudar cantas horas que contidos e aquí incluso en España para controlar todavía máis non era o que decían antes nos mínimos curriculares objetivos e competencias non ahora eso objetivos competencias contidos estándares de rendimento evaluables criterios de avaliação é como unha especie de sospeita de que ese profesorado vai estar decidindo barbaridades e xa lle decimos todo o que ten que ensinar e todo o que ten que demostrar e como ten que demostrar o que domina eso que foi ensinado é o círculo da manipulación e da antiliberdade educativa claro eu creo que esa cuestión é importante e iso que hai que poder discutir o ensino é educar esa ciudadanía educar esa comunidade non educar membros dunha familia porque do contrario hai primaria é o egoísmo e cando as familias deciden que non este con crianças de outras etnias que non este con crianças de outras religios ou que non este con crianças de outras capacidades intelectuales e físicas prima o egoísmo o que hai que ajudar tamén na educación e a esa familia a verse como parte integral desa comunidade e por tanto corresponsable de todos os que non pertenecen a esa familia esa cuestión é fundamental así é como temos que concebir a educación e así é como sempre dicimos históricamente que ten que ser educacional pois é que logo venen os intereses de determinados colectivos que distorsionan todo eso por tanto digo cuidado tamén con creerse que o profesorado de ese centro sabe todo e ten capacidade para decidir unha vez que tú me digas que conteúdos que temáticas que finalidades ten ese sistema educativo que temos que debatir eu como profesional o que teño que buscar son estrategias profesionales adecuadas para ofrecer viable esa filosofía educativa para facer levar a práctica ese tipo de educación pero os grandes marcos as grandes finalidades ese é fruto dun debate que deve ser moito maior e moito máis democrático e que nos están roubando a ciudadanía e por suposto o profesorado o profesorado nos considera unha especie de técnicos e que debemos buscar estrategias para cumplir os que pongan ali e aí xa digo o feito de que os libros didáticos teñan tanto suceso ese é un negocio tan tan rentable o que está significando o grado de desprofesionalización dese profesorado que necesita esas axudas porque sin esas axudas non sabe que facer ten medo e ese é o gran peligro esa estrategia que a Deita sabe utilizar muy bien porque outro significa investir muito máis dinheiro nessa formación do profesorado na atualización do profesorado nos recursos informativos e culturais para as escolas todo esse tipo de cuestiones que vocês sabem perfeitamente Obrigada professor Jorge nós temos agora apenas comentários todos muito importantes a Juscelene registra que é muito bom ouvi-lo a Luciana Maio agradeceu a sua resposta teve notícia que no Uruguai embora mesmo com o governo de direita muitas cidades como Maldonado estão voltando as aulas e aderindo alguns princípios das cidades educadoras tentando adaptar com o apoio do governo de direita Obrigado muito boa exposição A Jaqueline Zapata efetivamente do México então diz que efetivamente a educação não pode ser virtual mas que poderia ser seria instrução não educação reitero porque esta é sabedoria e liberdade criadora e esta somente pode ser viva a educação viva mais que presença né A Jaqueline Zapata infinitas graças então a professora Jújo já fiz um registro aqui e a Daniele acabou de agradecer então o senhor a sua resposta e pediu desculpas por ter falado muito muito rápido o professor José Otávio de Angola agradeceu muito a sua abordagem cai como uma luva nos problemas que vivemos em África bem se não temos mais perguntas eu pergunto então para o professor Jújo e os demais se podemos então encerrar essa sessão sem primeiro agradecendo muitíssimo uma presença esse momento rico que foi assim foi tocante mesmo para todos a gente ter esse diálogo essa oportunidade com o professor Jújo né então agradeço muito assim em nome da equipe aqui deste projeto né do meu nome próprio também a sua presença excelente assim que inspiradora aqui entre nós muito boas análises o professor Jújo está o professor Álvaro está colocando né que se enquadra muito bem para o quadro brasileiro realmente são questões muito atuais e que estamos vivendo assim nesse momento tão delicado em que nós temos tanto momento político quanto essa questão sanitária aqui tão delicada tão séria bem então nós se você não sei se o professor Jújo quer fazer algum comentário então se o senhor estiver de acordo então aqui temos mais acho que seria bom ver se o professor gostaria de fazer algum comentário sim com relação ao documentário nós vamos assim então pedir licença então para todos e todas e vamos então fazer uma pré estreia então do documentário do nosso grupo de pesquisa e ao final se o senhor por acaso quiser fazer fique muito à vontade pode fazer comentários críticas mas fique fique à vontade então eu vou sair também e vai bom esse conceito da justiça curricular esta ideia geral esta noção organizadora e sobretudo inspiradora eu fui instigada a falar sobre a justiça curricular considerando o contexto no qual eu contei o que é justiça justiça para quem um país em que há uma série de iniquidades em que as desigualdades são imensas e que existe um fosso muito grande entre os mais ricos e os mais pobres muito grande temos visto cada vez mais a precarização de vidas e a morte de centenas de pessoas é mesmo sobre a justiça que a gente está falando é mesmo sobre o o movimento democrático que a gente está falando mas a gente está pensando hoje num acesso básico num acesso dessa informação para uma construção de sujeito democrático a gente está pensando isso no Brasil hoje num contexto pandêmico a gente tem condições para isso inicialmente eu quero pontuar que o currículo não é neutro ele faz parte dessas disputas nem tudo pode ser dito em determinado local em determinado contexto e o currículo não foge disso a gente pode trazer por exemplo a questão da cultura afro-brasileira que só vem ser discutida como um ponto obrigatório nos currículos a partir de 2003 trata-se portanto de reconhecer o currículo como um lugar um espaço poroso onde existem inúmeras tensões relacionadas às diversas escolhas de conteúdos de práticas de ensino e aprendizagem às diversas colocações do papel dos diversos sujeitos ali implicados a seleção daquilo que entra ou não entra dentro dos espaços dentro de uma organização curricular ela é produzida a partir dessas disputas das relações de força dos atravessamentos condições éticas definições políticas definições econômicas definições culturais que vão determinar aquilo que é importante aquilo que não é importante para fazer parte de um currículo então um currículo que realmente está pensado para a transformação para a justiça tem uma relação direta com a realidade do mundo não está fora do mundo o currículo está no mundo e é o mundo o que faz com que a carga horária seja distribuída para mim isso é uma questão de justiça curricular como é o caso por exemplo da questão ambiental ou então da questão dos direitos humanos que essas temáticas elas estão na grade quando estão elas ocupam um semestre em regra dessa grade quando a gente compara por exemplo com temáticas de direito civil elas vão estar aí em oito semestres quatro semestres seis semestres durante o curso então há uma relação óbvia de poder entre essas áreas uma formação que dá força a intercâmbios relações formas de resolver os problemas do currículo no contexto democrático diverso pluralista é fundamental para fortalecer uma formação pensada para a transformação da realidade se a gente tem uma constituição federal que vai inaugurar direitos fundamentais princípios fundamentais para a formação de sujeitos democráticos o ensino passa por isso passar por uma formação democrática passa por um ensino de qualidade e isso para mim tem total sentido quando a gente une com a questão da justiça como é que a justiça se estabelece nas emendas dos cursos de graduação por exemplo ou na organização de uma base nacional comum curricular ou então no campo que eu trabalho bastante que é a educação ambiental e filosofia o que faz com que isso entre na ordem dos saberes ditos legítimos que justiça curricular é essa que exclui uma educação ambiental pautada pelas nossas relações enquanto pertencentes enquanto natureza faz isso ser excluído do currículo de uma luta política que vem se estabelecendo desde a década de 70 vamos pensar no Brasil e coloca em cena uma educação para o desenvolvimento sustentável a partir de toda uma marca neoliberal muito forte no currículo nos currículos atuais Porco Santomé um dos principais pensadores da justiça curricular trazia dois anos atrás apenas a imagem descritiva de um vírus a respeito daquilo que se espalha pelo mundo da vida no ambiente da educação e contra o que a justiça curricular deve opor-se trata-se do descompromisso com valores e ideais trata-se de uma marginalização do pensamento crítico e da atividade reflexiva trata-se do soerguimento de novas hierarquias disciplinares supostamente baseadas em esquemas de decisão sobre o que é mais importante no terreno da cultura e do conhecimento trata-se do controle autoritário e burocrático do trabalho impeditivo de meios efetivos para o debate para a decisão democrática subordinando os atores envolvidos no processo educacional a modelos e sínteses previamente estabelecidos e ainda relacionando-se a insistência em modelos padronizados em larga escala de avaliação os quais tem sempre o alarme ligado contra qualquer desvio do padrão de uma formação voltada para esse desempenho individual como se não houvesse um outro propósito à educação que não a formação de um indivíduo atomizado de um indivíduo alheio às grandes agendas da sociedade como se não houvesse um outro destino ao sujeito que não fosse o individualismo radical neoliberal para nós que pertencemos a um grupo de pesquisa que estuda currículo que estuda justiça será realmente desafiador pensar como a educação pode ou deve se constituir num instrumento de mitigação dessas desigualdades por isso o termo justiça curricular é absolutamente contemporâneo e fundamental para esse momento que estamos todos nós envolvidos com a pandemia no contexto atual trazendo para essa questão muito sugêneres que a gente está vivenciando que é a pandemia pensar o currículo e toda a inacessibilidade que a gente está tendo na formação é um ponto fucral quando a gente está discutindo muitas vezes quem é que está tendo acesso à universidade quem é que está tendo acesso ao conhecimento quando a gente traz para o contexto da pandemia isso se torna ainda mais abissal porque nem todo mundo primeiro tem acesso à internet nem todo mundo consegue ter essa formação prestada por profissionais que também estão se adaptando a esse contexto porque a gente não é formado para a maior parte de nós não é formado para dar aulas online mas também pensar a perspectiva dos alunos e das alunas dos pesquisadores e das pesquisadoras a gente não é formado para pensar a formação 100% online e é o que está acontecendo de um mês para o outro com a questão da pandemia mas para além disso o que eu gostaria de pensar especialmente numa lógica de justiça é sobre locais e cidades pequenas por exemplo em que as pessoas não têm acesso nenhum à internet não tem simplesmente não tem seja porque não tem como pagar por isso seja porque o local onde elas habitam não pega sinal de internet por exemplo que às vezes é uma coisa que está tão distante da gente que tem essas possibilidades que tem esse privilégio de conseguir ter acesso e assim por diante e o quanto isso vai reverberar na formação dessas crianças desses adolescentes desses jovens que estão adentrando o ensino superior e dessas crianças que estão tendo por exemplo o grau mínimo de formação no ensino As minhas atividades profissionais e as de pesquisa elas têm sido desenvolvidas a partir do sistema prisional brasileiro particularmente eu tenho me dedicado aos estudos de um campo que está em ascensão no momento que é o campo da educação e serviços penais nesse sentido o conceito de justiça curricular tem me auxiliado bastante a repensar a reorientação da cultura desse sistema prisional a partir da formação dos servidores prisionais Hoje no contexto da pandemia é possível perceber um forte esforço das escolas de serviços penais tanto a escola nacional como as escolas estaduais no sentido de pensar estratégias que fortaleçam a concepção de que há necessidade de uma mudança cultural de que há necessidade da produção inclusive de conhecimento científico específico para essa linha de atuação no sentido de fazer com que ela se torne de fato uma estratégia de mitigação da injustiça social que é preconizada pelo sistema prisional A justiça social também é uma função da escola com certeza a gente terá uma escola mais humana mais democrática mais participativa e que a gente vai conseguir tratar e fazer contribuir para a construção de espaços onde o estudante o aluno a aluna todas as pessoas independente de crença independente de gênero independente de condição social elas tenham aí um espaço realmente de formação formação no sentido de crescimento de crescimento não só intelectual mas de crescimento pessoal de um crescimento na sua integralidade Bom a minha fala é muito mais para deixar indagações do que propriamente respostas e espero que a gente possa seguir dialogando daqui para frente abraços Muito obrigado por este comento abraços Agradecemos então ao João que nos contribuiu aqui para projetar esse vídeo e antes de a gente finalizar então eu gostaria de saber se por a Cássio o professor Júlio gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo ele é uma como eu disse é uma pré-estreia nem todos os depoimentos nós estamos colhendo depoimentos nem todos puderam ser incluídos para essa data aqui mas antes de fechar eu gostaria de saber se o senhor quer fazer algum comentário Não o comentário é seguramente que bueno eu acho que estão a fazer um bom trabalho porque o que se trata é de levantar questões polas a debate público contrastar matizar todo esse tipo de questões por isso que não esqueçam o nosso rol é de problematizadores de toda essa informação que en teoría tem acesso a tanta xente pero que xa digo cuidado de que a maioria da informação relevante que merece a pena é que para está privatizada e é negocio não se esqueçam disso para nós essa questão é importante porque aqui se dizia bueno nós podemos ofrecer aos estudantes clases magistrales e coisas por o estilo pero é que o nosso rol non é o nosso rol é forzar que esas pessoas entren en contato con fontes informativas moi diversas abran debates entre eles e nos problematizar 10 cousas obligálos a pensar en cousas que se están pasando por altos a asudarles a duvidar do que sabe que a educación empeza a partir das dúvidas que una vez que eu teño unha dúvida que eu teño algún tipo de curiosidade etc a educación empeza a partir de aí que me vai orientar nesas dúvidas a problematizar iso para construir ese conhecimento cada vez máis objetivo na medida en que podamos ir facendo de frente a todos os interrogantes e problemas e cuestións que somos capaces de plantexar pero forzar esa problematización é auténticamente educativo e é moi difícil porque rápidamente pensamos no que consideramos ese conhecimento obvio lógico natural e o conhecimento nin é obvio nin é lógico nin é natural nin é coisa senón que está cheo de sesgos e preconceitos que só podemos desmontar na medida en que opoñamos a debate público e que existan tamén moderadores dese debate público que problematicen e axuden a ver ben iso e iso eu creo que é auténticamente educativo e iso é un dos traballos para min fundamentales da institución escolar ou adquirir información para iso non é necesario unha escola hai moitos outros sitos onde se pode adquirir e que o Estado e a sociedade lle custan ben nin esa problematización desde a idiosincrasia de cada estudante en particular das condicións nas que vive na súa familia do contexto sociando que habita os recursos que te hace todo eso o noso labor como profesores e profesores pero me parece maravilloso que sigan así a a problematizar e a traballar nese conceito que fixarse nese información que normalmente se está prestando moita menos atención e que en cambio outros si están prestando atención por eso se adican a crear tantos materiales e tantas fontes informativas e tantos Obrigado por la senorosidad del convite que me hacen y de algunas avaliações que vienen que hacen ahí de mi trabajo es fruto de la interrelación con mucha gente nada más no necesito escuchar no necesito escuchar María Cecilia se han desligado el micrófono Ah, sí, sí desculpe como yo falei no inicio o señor ha contribuido mucho y nos inspirado mucho y va a continuar nos inspirando con su trabajo y nosotros tenemos aquí reiteramos agradecimientos y tenemos varios aquí varios cumprimientos para el señor tenemos también para el pequeño documentario pequeño vídeo entonces tenemos cumprimientos la ley diane la samanta la 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 desia rutis de marcia caetano nuestro colega aquí marcia suza fonseca esposa do jarba simone gonçalves parabéns ao grupo e a eugênia antunes dias que é coordenadora aqui da nossa equipe também dando os parabéns por este momento pela palestra pelo vídeo parabéns todos os envolvidos da michele agradecimentos ao professor júlio pela importante oportuna contribuição do professor jose otávio de angola muitos parabéns pelo vídeo excelente parabéns ao grupo abraço para todos daniela parabéns ao grupo tema importantíssimo e necessário no momento atual agradecimentos especial ao professor júlio por ter possibilitado essa produção de conhecimento aqui a anna minha parceira aqui de pesquisa colocou o link do vídeo nós vamos mandar para o professor júlio a juliana cantarelli obrigada professor júlio por compartilhar seus conhecimentos de forma sempre tão gentil e séria o jarbas grande abraço e obrigada júlio vários parabéns aqui da regina couto do marcio da regina couto enfim muitos parabéns senhor está de parabéns nossos grandes agradecimentos foi uma tarde é está sendo uma tarde maravilhosa então com essa o professor Hernani que foi um dos que estava no vídeo desprossigamos né a regina couto parabéns cílio grupo muito obrigada assim para também os agradecimentos elogios para nós que também a gente leva como incentivo né para a gente continuar trabalhando e a professora jaqueline o ralá pode aceitar a invitação apresentar a conferência em querétano méxico né então ela tem contato com o professor jarbas então possivelmente o senhor vai ter um convite alargando né mais algum por sorte que temos essa tecnologia hoje também que a gente pode atravessar fronteiras sem grandes deslocamentos físicos né e a bom então muitos agradecimentos eu creio que com isso assim em nome de toda a equipe né do grupo do nosso projeto dos colegas dos parceiros e das parceiras de pesquisa nós agradecemos muito então podemos encerrar essa sessão muitíssimo obrigada professor Jújo então esperamos que como senhor muitíssimo obrigado a vocês por as suas universidades nos apreciões e no que poda colaborar saben que poden contar sempre comigo e um grande abraço imenso abraço para todos me encantaria poder facelo e que nos pudiéramos tocar que isso é humano que nos podamos dar um beijo etcétera que isso é autenticamente humano outro é questão de robot obrigada receba também nosso afetuoso abraço e nossos agradecimentos tanto pela oportunidade como a própria disponibilidade que rapidamente o senhor se dispôs e nos sensibilizou muito muito obrigada uma boa tarde do senhor o senhor já é uma boa noite então vamos encerrar essa sessão agradecendo a todos e todas todas as presentes contribuições né colegas parceiros e parceiras né foi uma tarde excelente todos contribuíram para que ela acontecesse obrigado